Oi meus amores, bom gente, hoje é dia 25 de agosto, hoje é, que dia é hoje que eu falei nas outras aulas, hoje é terça-feira, vamos lá, domingo, segunda, terça, terça-feira, o terceiro dia da semana e hoje é 25, né, 25 de agosto. Hoje na nossa aula de linguagem, nós vamos conhecer uma outra letrinha, porque nós estamos aprendendo o alfabeto e o alfabeto é composto das vogais A, E, I, O, U e também das consoantes, né, e nós estamos estudando as consoantes B, C, D, F, G, H, J, K, foi a última letrinha que nós estudamos, mas hoje nós vamos conhecer uma outra letra a partir de uma historinha de um certo inseto. Vamos cantar primeiramente uma música? Vamos lá? Eu vi um sapopo na beira do rio, de camisa verde, a tremer de frio, não era sapopo, nem pereré, cacá, era o look nhanhas de super-homem. Eu vi um sapopo na beira do rio, de camisa verde, a tremer de frio, não era sapopo, nem pereré, cacá, era, deixa eu ver, a Lailinha, toda de princesa. Agora falta o Pedro e o Joaquim e o Benjamin. Eu vi um sapopo na beira do rio, de camisa verde, a tremer de frio, não era sapos, nem pereré, cacá, era o Joaquim, era o Pedro e Henrique, e era, deixa eu ver, o Benjamin. Benjamin, o Joaquim gosta de qual super-herói? Gosta, deixa eu ver, eu acho que é do super-homem também e do Homem-Aranha. E o Pedro gosta do Pokémon, não é, Pedro? É, você não esqueceu não, o Pedro gosta do Pokémon. E o Benjamin, eu acho que ele gosta de todos os heróis, que eu sempre vejo ele lá desenhando muitos heróis, né? Então, hoje nós vamos conhecer a letrinha... Primeiramente, a letrinha vai aqui, ó, contar uma história. Vamos abrir o nosso livro? Lá na página 95, na página 95, nós temos o nosso livrinho, né, no nosso livro, nós temos aqui, olha só, um bichinho bem engraçadinho. Vocês sabem que bichinho é esse? Vejam no livro de vocês. É uma lagarta, é uma lagarta. Aqui nós temos um textinho. Vamos lá, diz assim, ó. Escute a leitura da cantiga que a sua professora, que é a Tiritinha, vai fazer. Depois cante com ela e seus coleguinhas. Come, come essa verdinha, nunca vi comer assim. Desse jeito, a lagartinha não deixa folhas pra mim. Olha, mas que lagartixa come lona. O nome do texto é a lagarta. A lagarta. E aqui, o que que tá dizendo o texto? Que cor é a lagarta? Qual é a cor da lagarta? É verde, né? E o que que a lagarta come, gente? O que que no texto tá dizendo que a lagarta come? Come, come essa verdinha. Nunca vi comer assim. Desse jeito, a lagartinha não deixa folhas pra mim. Então, o que que a lagartinha come? Nham, nham, nham. Come folhas, folhas. Não é? Então, olha só. Onde vivem as lagartinhas? Nos galhos das plantas, olha só. Mas vocês sabiam, gente, que as lagartinhas, elas também, elas se transformam também em outro inseto muito lindo, né? Elas, quando estão em um certo tempo, elas ficam bem no lugarzinho, então elas vão criando um casulo ao seu redor. O casulo é como se fosse uma casinha. Ali ela vai passar bastante tempo até chegar o tempo do casulo abrir, né? E vai surgir uma linda borboleta. É, uma borboleta bem colorida. Borboletas coloridas. Borboletas azul, verde, amarelo, amarelo com preto, rosa com preto, azul com preto, com branco. Então, borboletas bem coloridas. Mas, antes dela se tornar uma borboleta, ela é uma lagarta, né? Uma lagartinha. E o que que nós vamos fazer agora? Nós ouvimos a música e nós vamos lá para outro exercício. Na página seguinte, que é a página 96, nós vamos trabalhar o texto. Olha só, diz assim, agora desenha a lagarta da cantiga. Eita, vocês vão desenhar a lagarta da cantiga. Olha só, não precisa ser igualzinha a essa, né gente? Mas vocês vão desenhar a lagartista como vocês souberem. Ah, Tia, mas eu não sei desenhar a lagartista. É como vocês souberem. A Tia vai tentar desenhar aqui na sua lousinha, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tem o rostinho da lagartixa com as suas anteninhas. E vem um, dois, três. Vamos lá, vamos ver se a Tia consegue desenhar. Você vai... Olha só, gente! E não é que saiu uma lagartixa? A gente vai só desenhar agora aqui, ó. Um caule, né? Aqui, ó. Que é onde a lagartixa fica. Olha só. Viu? Tá parecido, gente? E ela... Olha o nome da lagartixa, ó. Lagarta. Lagarta. Olha, essa aqui é a nossa próxima letra que nós vamos estudar. Vejam, vocês gostaram do meu desenho? A lagarta, né? Muito legal. E vocês vão aqui, ó. Desenhar como vocês souberem, tá gente? O importante é vocês desenharem a lagartixa que está aqui, ok? Amanhã a Tia a gente volta com muito mais, tá bom? Não esqueça de fazer as atividades, mandar foto. Ou coloca na plataforma, ou então manda diretamente pro WhatsApp pra Tia a Tia que eu vou receber. Um beijo no seu coração, meus amores e até amanhã. Tchau, tchau!